E aí meus amigos E aí eu sei sim, meus amigos Pai tá aqui pra matar, não pra ser bonito Se eu quisesse ser bonito, tava na escola de... E aí, tu não tava falando do meu Nike Adidas ali, ô lerdão? Tá faltando matar E aí, eu tô quieto, cara, o que tá falando? Ah, é o 5K, só brota agora, não é o 5K E aí, eu cheguei no fogo Ontem, o cara de... Pode brincar também, pode brincar também Pode brincar também, sem levar pro coração Aí, Rian, olha a voz do meu relíquia aqui do trem Fala aí, trem Salve Ui Coisinha do meu relíquia Causando rio, causando uma entrega na família lá, viu, Rian Olha lá, o cara desse cara é triste, ó Olha lá, ele vai te matar Eu sei, cara, o cara de... Eu sei, cara de... Eu sei, cara de... E aí, 5K, o que que tu acha da voz do amigo aí, 5K? Olha isso! O fute, ai, toma! A gente desceu aqui na quadra, Rian Já chegou gritando ali no meio, Fabinho É a Turquia, lembrou? Chegando ali no meio, já grita aí É a Turquia, pô! Estuco chegou! Pode ir, Estuco chegou! Fala, 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 fala Eu vou tendo aí com ele Silêncio! 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 Isso aqui não pode Olha, não, não, silêncio, silêncio Conduta aí agora Não é só pela favela não É pelas pessoas que estão aqui Então a gente quer fazer uma melhoria no geral aí Dar mais oportunidade pra galera A gente tá cansado de trabalhar E estar tempo fodido De... Igual a gente falou pra vocês ontem, mano A gente tá cansado de se fuder fazendo uns bagulho E nunca ser o suficiente pra eles, tá ligado? Foi o que a gente falou Entendi Caraca, que voz boa, hein? Então quer dizer que vocês vão segurar essa favela aqui Nossa É, a favela é meio que a representação da gente contra a cúpula Basicamente isso Pegue a visão Mas vocês querem se estabelecer por aqui Ou vocês já tem alguma ideia se vocês não conseguirem se estabelecer por aqui? Vocês tem algum lugar? Ou não? A gente não tem lugar nenhum, mas é... A gente gosta aqui, mas aqui é a nossa casa, tá ligado? Entendi E vocês tem armamento pra isso? É, aí que tá Pode falar, pode falar aí Deixa eu falar com a galera da munição aqui, chat Positivo Positivo Ixi, vou picar nula Peguei a visão Peguei a visão Peguei a visão Dá um som É O que vocês estão necessitando aqui no momento É... Já entendi a ideia de vocês Tá Vocês vão querer segurar o local que vocês conquistaram Mas esses caras... É da cúpula Eu não entendi muito legal Eu não conheço Eu não conheço Mas na verdade Posso falar aqui? Pode Pode É É Tem uma galera que tá sem munição Ou com pouca munição Se liga Aurora Posso falar aqui? Pode Em relação a munição, mano Eu... Não sei se os mano aí vai dar ou vai vender Não sei qual que é a ideia Mas... Tô com uma encomenda aí pra receber aí De seis mil muni, tá ligado? De quê? De tudo De five, de... De SMG e de fuzil, tá ligado? Então, no caso o que eu... O que eu teria que ser além disso, entendeu? Ah, é isso então Pô, foi mal aí O que eu teria que ser além disso porque... É... Como nós... Nós estamos chegando aqui debaixo Nós queremos mostrar a lealdade Caraca Então... Vou mostrar pra vocês o que que a gente... O que que a gente tem Entendeu? É burro, cara Deixa ele se dar um maninho pesado Não, mas eu vou saber o que que os cara vai dar Pô, se for pra dar carnista Eu prefiro usar a nossa Pra mexer com o Y3 É... Entendeu? Tem que... Ah, vai Y3, vi Tá com um cara de Y3 Vai vir um dinossauro da mão dele, relaxa Eu tô sem Eu tô sem Um dinossauro Eu só quero a minha vida Tem o Hidro com o dinossauro? O que seria isso? É... Só falar algumas coisas aqui, tá? É... Só pra ficar claro O que, mano? É máfia? É o que, tropa? A gente tá à frente do sindicato, tá? Sindicato. Ontem, a princípio, a gente conversou aí com o pessoal dos hostes, deixou a visão aí de que a gente não tá pra brincadeira. Oxa, minha cabeça. O que eu tô fazendo? A minha família e o golpe de estado que eles deram no meu tio vai ser algo que vai ser pagado com sangue. Assim como o sangue da minha família foi derramado, a do Robson, a do irmão dele, a da família dele também vai ser derramado. Então, eu vi o papo de vocês aí falando que essa situação aqui representa a guerra contra a cúpula. E eu já adianto que isso daqui é só uma batalha. A guerra ainda vai começar, na real. Isso daqui só vai ser mais uma batalha que vocês vão estar enfrentando a cúpula. Porque a cúpula, ela praticamente domina essa cidade. Mas isso daí vocês vão ver aí que a gente vai estar tomando... E esse sindicato é contra a cúpula? Até de fato a gente destruir ele como um todo. Então, assim, isso daqui é só uma batalha. Tá ligado? É só uma batalha. A guerra, na verdade, vai começar em breve. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês, mano? Eu sou bem claro, direto. E eu gosto que seja assim comigo. Eu quero saber, mano, quem tá aqui e quem tá junto nessa missão. Porque bagulho de simpatia só e depois virar as costas, filho, pra gente não tem ver não, tá? A cúpula por diversas vezes passou a mão na cabeça, por diversas vezes... Perdoou aí e tal, mas a gente não perdoa não. Se for pra fazer crocô de lá, a gente termina, tá ligado? Então eu queria saber de vocês aí quem tá junto, quem não tá e quem são as famílias que estão aqui ajudando. O pessoal que tá desarmado, por favor, levanta a mão. Cúpula, calma aí, só pra eu entender aqui, hein? Cês vão fornecer. Sindicato, sindicato. Cúpula. Cúpula. Ele tá te testando pra ver se tu não é infiltrado. Ele tá te testando pra ver se tu não é infiltrado. Calma aí, cara. Teste drive, teste drive. Teste aí pra ver se tu não é infiltrado. Zé, cara, o que é criança? Criança, o que é que você quer? Criança. Quem que falou foi que tá com a mão enrotada, né? De curto, com a mão enrotada, né? Que 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 é? Ah, eu vou botar ali, tropa, pera aí. Tá, vamo lá. Ele é lento. Não dá uma coisa falando na minha mente aqui, tropa. Não dá não, mano. Não dá uma verba aí. Ai, calica. Ai, calica. É isso, velho, Fator. E, Emit, Emit, o que que tu acha da voz do menor aqui, Emit? É melhor fazer a fila, rapaz. É, ficar todo mundo ali. Ah, vamo lá, vamo lá. Pessoal, pessoal, calma aí, calma aí. Olha só. O moço que tem, que tem encomenda de seis mil munições aí, ele já consegue trazer ou não? Mano, é que os cara falou que não tá pra trazer por agora, não. Era pra mais tarde, entendeu? E falta pagar. Não, beleza, então, vamo lá. E falta pagar. Eu tenho três armamentos disponíveis pra vocês aqui, que tá, tem alguns comigo e tão lá no carro também. Pô. Ué, é coisa nova. Pau compacto. Tá meio dividida. Caraca. Coisa boa, coisa boa. Só uma peixinha faz estrago. Eu G3, mas eu só vou tá, tipo, mobilizando o cinco desse aqui. Ah, eu tô nem meio desses cinco, hein. Também tô. Que isso, cara. Você queria um PT, mãe? Só pôr uma nova votada, hein. E... O que tá mais em peso aí é o compacto, entendeu? Então, o que acontece? E o terceiro? Três chips. Ah, sim, tem uma sub, mas eu acho que vocês vão querer sub, não. Depende, não. Qual sub é o que tiver, não. Tirou meu cordão aí, hein. Aham. É. Isso aí, viu? É. Essa aí é louca, hein. Mas compacto aí, eu também não vou querer, não. Eu quero um G3 no forte dos guris. Eu quero um G5. Aguardem, aguardem aqui. Que eu vou lá subir com o meu pessoal e a gente vai pegar a arma dela, beleza? Correto. E amor, valeu, G3. Como que é? Isso, é muito engraçado. Eu vou lá subir com o meu pessoal. Vixe, olha esses caras aí. Eu vou reagir os bagulhos dos guris e não querem. Vai dormir ou 5k? Não, é isso, cara. É isso, valeu, obrigado. Oi, tchau. Cadê o GG? Cadê o GG? Muita gente, mano. Ah. Então, sobre a roupa aqui, eu acho que tem loja de roupa, viu? Tem. É, é. Pode botar, então, botar mochila aí, mano. Pode botar geral mochila aí, qualquer roupa, tá ligado? Se for possível, faz. Você pede para a tua rapaziada colocar uma peça roxa, mano. Só para a gente não acabar dando TK, porque tem 3 famílias juntas, tá ligado? Ah, é? Quem é outra? E... É. Tá o pessoal da Suécia aí com nós, tá ligado? Quem é outra também? Faz o seguinte, todo mundo que saiu daqui, rapaziada. Tá, pode ser, tá suave, então. Não, não toca com mochila ainda, não. Volta aqui que eu sei. Mas pode pôr a mochila de vocês, tá ligado? Não sei se vocês estão dando mochila aqui da sua. Não sei se tem só uma pessoa... Segue bem aqui de cabelo vermelho. E a gente tá usando um rádio, geral no rádio, eu sei que fica a maior bagunça, só que a gente vai tentar controlar da melhor forma. Se vocês quiserem ficar em rádio separado, eu não sei qual vai ser a visão de vocês. Certo, certo. É... A gente vai controlar aí, qualquer coisa, tu pede para a Aurora a frequência que ela te passe. Correto. Precisando, você tem meu número, me blipa aí. Izão, calma aí. Cadê o ML? Vai na frente, Mitch, vai na frente. Aqui, ó. Três minutos, três minutos, ó. Vamos trocar o Rihanna. Qual foi o ML? Qual foi o ML? Eu tô aqui na quadra, mano. Os caras estão me chamando para conversar com vocês, saem vazados. Vai lá, João. Eu vou para aqui atrás, tá? Eu aqui, ó. Ah, eu não sei nem onde é que é essa loja de roupa aqui, mano. É ali, ali na frente. Caraca, isso é o ML, mano. O ML fica com o bagulho de passar a ideia, ele não passa, velho. ML, tu vai passar ou não vai passar a ideia, menor? Eu tô te mandando mensagem, gente. Ah, tá. Não, tá aí. O que é esse bagulho aí? Oxe. Não, pode descer aqui. Desce aqui na quadra aqui, mano. Nossa, o Kai no complexo. Fala se o complexo não tá lindo, tropa. Tá na paz de Deus. Só uma pergunta. Eu tô te pergando. E esse buquete aí, meu filho? Você tá muito do espertinho tu, hein? Por que, mano? Ele é todo ligeirinho, mano. É, ele tá te manjando o mesmo de ontem. Ele tá. É, toma hora, ele tá te perguntando. Isso daí, isso aqui. Não chega de te perguntar. Tem o tradutor menor. É, pega a visão, rapaz. É, tá cheio de te perguntar. Pode colocar a mochila ali como é que é que é meu. Pode, pode. Peraí, passar a coque no raio. Ó, bota uma roupa roxa aí. Demorou o que os caras falaram pra não confundir, porque tem muita família envolvida. Aí bota uma roupa roxa aí. De preferência com a mochila da Turquia. Ô, que que é isso? Posso chamar um reserva? Um voto de confiança no menor? Depende. Menor bom, tá ligado? Já fortaleceu a gente aí. Acho que seria interessante, cê ver. Hum. Pode, mano. Pode mesmo? Vale buscar ele, vou me dar a roupa. Menor bom, te garanto que é menor bom. Vai lá então, isso aí. Ô, Jack, troca a roupa aqui, ô, Maju. Aqui, ó. Atrás da produção. Meu Deus. É... Só 30 cabeças, só uma do outro. Eu disse que é qualquer... Mas tá tega. Só que a do dia do rosto. 99. Ó, ótimo. Ah, pior que os caras ficam empurrando, velho. Nossa, o pai tá muito criado. Toda hora um entra na loja de roupa. Peraí, chat. Tá tudo com arma, gente. Não, não, não. Pra não dar ninguém. Não, não. Não, não. O cara já tá botando o g3 lá pra nós. O cara já tá botando o bigode, hein. Já separaram o g3 lá pra nós, já, Betá? Não sei não, o Double D. Tava falando com o Emili. Caraca, vem toda hora alguém me empurrando, mano. O cara tá tudo afobado aí, o cara tá tudo afobado aí, cara. Ué, eu falei, ninguém escuta, mano. Na hora que eu dar uma saída, eu não tiro pro alto aí vai vir. De maluco, de maluco. Mano, você vai logo surtar, já. De uma vez. Que isso, xixi, tá agressivo. O cara tá te levando uma piada. Eu vou bater essa aqui da lalata. A camisa, velho. A mulher. Olha, pelo amor de Deus. A camisa que os caras... Tem que sair com a camisa dessa, rapaz. Qual foi, Gugu? A mulher tá com... Tem que ser um maluco, igual o Baião, pra usar um negócio desse. Psico louco do YouTube. Isso. Tá crer, irmão, tá crer. Só tem que pôr a peita roxa também, se não sai com mais. Porra, não. Peita roxa o quê? O short? Oi, GG, tu vê que a máscara se combina com a blusa? Por quê, troco? Acho que ele tá na terra aqui, o Falmir. Não tem nada. Aqui o Eton não tá nem brincando. Deve ser o Caio, o Caio voltou, parça. Não preciso nem ver. O que é esse aí, Duduzo Saba? Oh, meu Deus. Pedrinho. Porra, não dá pra tirar um sapato. Pedrinho é trem, viu, Baião? Pedrinho é trem, é isso, mano. Pedrinho é trem, é isso, mano. Eu não consigo voltar agora, mano. O Inexição. Ah, eu tô lá na trem, Baião. Pedrinho é trem. Tá sem carro, tô com o QG, quem consegue me buscar? Tu ama a trem? Eu amo a trem? Hum. O que é um dessa, eu não? O que é um dessa? Tô com o Master City roxo, os caras, porra, me confundir aí é próprio de... De... Como é não... Segura o carro, vou. E... Como é um cara sem cor, não entende as cores? Faz outra fila, faz outra fila aqui, vai querer todo mundo não. É. Pelo amor de Deus. Você tinha que ter visto o Baioso ontem, Gigi, como é que ele tava? Todo do aberto. Não, Gigi tava. Querendo sentar no leão da moto do Baioso. Lá ele, lá ele. Eu tava, não, 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 não. Ontem você desmaiou, você desmaiou, você meteu o pé, né, safadão? Eu vou te buscar aí, ô... Esse cara é um safadão, hein, Baião. Fala tudo isso, não é um safadão aí. É, safadão. É, eu, tem como agora me tirar daqui, por favor, irmão? É, Ju? E eu vou buscar aí, Lá, Vizão. Não, é Lua. Ah, esse é o bagulho aqui, Gigi. Esse aqui fica real tralho, não fica, não, tropa? O que vocês acham? Trem? Ou não, trem? Deixa eu ver se eu boto a máscara do JN. Com essa roupa... Como vai ficar? Ah, pior que vai varar. Nossa, ficaria chave, hein, tropa? Oi, eu vou sair pela P1 aqui, vou ver se dá pra buscar lá o JT. Nossa, ia ficar pancada. Pancakes, família. G3 é do homem. Tô de AK aqui, tchau. AK não. Tô de... M4. Os caras já vão logo achar que eu sou polícia. Tá fechando com a errada aí da Goldie. Então, está aqui ainda, velho. Ó, agora, pra deixar o traje desse jeito, agora eu. Como o pai tá atrás, a peitinha da Lala... Tô indo aí, o JT só desmaiar. E daí? Pissão. Quero nem ver essa roupa de estranho. Tá pelos acessos, pique em nós é tão traxo, pras praticantes da foto, já é dia de um. Prazer já tá no esquema, álcool não é problema. Bota melhor a sua camisa que hoje vai manter. Quem é aqui? Eu defo o Pedrinho. Uma, uma... Ô, uma G3 é nossa, hein? Olha, Cali. Parece, sabe quem, Pedrinho? Parece com o Faiozinho, mano. Eita. Não, não tá esmagando ninguém, não. No papo reto, não parece não, ô... Loirinho. Loirinho, não. Como é que é? Fabinho. Fabinho. Não parece não, Fabinho. Tô ouvindo a voz do Fabinho, Maju. Oi? Tô ouvindo a voz do Fabinho. Já que parece. Dezão quantos anos? Não, achei que ele... Mano, eu ainda acho que ele usa modificador, tá ligado? Mano, eu ia falar isso agora. Será que ele não usa? Papo reto, eu acho que usa. Acho que usa. Porque eu também é muito natural, mano. Dezão chitado, dezão chitado. Até a voz do Pedrinho parece com a do Faiozinho, mano. Caraca, o papo reto. O rosto dele é muito igual. É, igual. O rosto é igual. Papo reto. Você tem mochila, Pedrinho? Mochila? Tem, tem. E eu vou ir pra mim? Ô, Rian, ô, Rian. Ô, Rian, você quer que eu te lembre, Rian, o que aconteceu naquele morro ali? Paraí, Gigi. Mas peraí, né, Gigi? A outra fila tá entregando também? Munição. Munição de munição. Ah, eu fiz... Ah, eu fiz... Ih, Lelê. Foi três só. E aí, Lelê. Eu fiz você correr, né? Olha aí, Fabinho. Dando dedo pra tu aí, Fabinho. Olha o que ele falou. Zero, dois. Verdade. É pra você, não, Fabinho. É pra ele, é pra ele. Tá bom. Relaxa, relaxa. É pra você saltar aí. Piores BR. Até de madrugada, mas vocês estão disponíveis pra pegar em 21 anos. Ai, Carilho. Os caras vão querer cancelar a nossa encomenda, velho. Falar pros caras que se quiser eu pegar metade, velho. Munição subida ao topo da favela. A mina foi na bala, Guzú. Que munição é lá na famontina, rapaziada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, amor, Pacho. Aí você quer colar pra morte. Porra, velho. Eu ia pelado, sem nada aí. Aí, Abaião, é alinhado a inimigo. Porra, velho. Já avisa. Já avisa. Já avisa. Mas termina aqui mesmo, isso aí. Positivo. Tá na fila aqui, chefe. Aí, tropa. Tô gostando de ver em 7400 pessoas, 7400 likes. É isso que não pode, mano. É o gorzinho, é o gorzinho, é o gorzinho. É o magrinho mesmo. É isso que não pode. Olha aí, Lelém. Olha aí, Lelém. Tá podendo, Lelém. Olha isso, Lelém. Com a magrinha. Eita. Meu Deus do céu. A barragem de roxo. Tá se sentindo em casa, Lelém. Tá me sentindo em casa, Lelém. Já falaram pra ele já. Ele falou, o que que estão dando um tiro na minha quebrada? Tu não errou a cidade não, gordinho? Tu não errou a cidade não, gordinho? Praia, ô. Para de usar, meu criança. Agora também fiquei triste também. Para de usar, meu criança. Fiquei bolado também. Eu tive que ir ali no alto. Beleza, tá bom. Aqui no rádio. Não, tá bom. A barriga é pra baixo. Aqui é pra pegar o fuzil? Não, não, 5K. Aqui nós tá só um cheirando o cangote do outro e vendo quem tá mais cheiroso pra fazer a competição. Aqui. Obrigado, hein. Eu acho que eu não consigo pegar a arma. Que isso? Por que você tá de último aí, ó? Bah! Ô, esse aqui é o Fabinho? É o Fabinho, Fabinho. É o Fabinho. Fala assim, é o Fabinho, né, vida? É o Fabinho, né, vida? Ministrador de todos. Celebro. Só um sube doce quente. Essa roupa tá feia demais. E aí, 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 aí. Fala aí, Lely. Cara, desde que eu cheguei aqui, essa filha não abandonou nada, parça. Eles não estão distribuindo ainda. Eita, já tá aí. Tá com ciúme aí, Lely? Tá com ciúme, Lely? Não, não. Aí, Lely, se eu pegar tua amiga moscando na pista, Lely, vai ser uma tapa, Lely. Tu tá ouvindo, né, Lely? Tu fica ligeira, viu, Lely. Se eu pegar tua andando com tua amiga, Lely, tu vai tomar uma lapada, Lely. Se eu pegar, Lely, se eu pegar, Lely, fechando com o errado. Já sabe, viu, Lely. Tá atravessando, tá com a rampa, doente, ouvindo, batalha. O cheiro aqui atrás tá bom. Vai dar mão, cheiro. E aí, meu caro, você só tá louvado, meu parceiro. Olha lá, Marjoliana, tu já volta gadando, meu amigo. Esse cara não brota uma vez aqui. Você tá vendo? Você tá vendo? Pergunta quantos níveis ele tá lá no negócio lá. Não esquece, cara, não esquece. Nível zero, mano. Eu não quero ter assinado aqui. Olha aí, ó. Vai dar real, já tem real, não mandava um pouco. Esquece, cara. Quem que é aqui, quem que é aqui? A mais bela. E aí, Maju! Pô, o que que tá acontecendo aí? Precaram os fuzis aí? Fechando o conserto, tá ligado, né, paizão? Não é que se juntem. O Jotem pulou aqui, ali. Ele me respondeu, Maju. Ele pegou o Mune ali, já foi... Como é que é? Desumildo? Ah, desumildo. Desumildo, desumildo. Não, 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 não. Não é piton, não, chefe. Agora, não tem sentido, entendeu? Alguém, alguém tá usando isso? O que é que eu saio em quadro aí, gente? Não, tô precisando jogar nos meus pênios. Esse aqui é o Moro Bafinho? Pena, chefe. Você me deixa no vácuo aí, mas tá suado. Desculpa, desculpa. Eu sou teu avô, mano. Eu sou o cara que ficou cacho. Eu tô com esse bagulho aí. Ah, chefe, então você não é meu neto não, paizão. O que? O quê? Pegou metade da casa? Onde é que é a fila que eu peguei a outra metade da casa? Meu Deus. Mano, eu tô até vendo essa arma aí, velho. Você dá um tiro pra alguém da vizinha lá no norte. Tá perdida. É, os caras já economizou a arma boa aí, ó. Já deu pra ruim as piózinhas que tava tendo. Já tirou a metade de uma e passou aí, ó. E as miques aí, ô baião, é um perigo. Limpar o que eu pego? Ah, não, JN. Até você conhece, irmãozinho. Qual foi, baião? Tô limpando o seu pé aqui, ó. Peguei a ideia, peguei a ideia. Peguei a ideia, peguei a ideia. Ela pula pra direita, ela pula pra direita. Então tu tem que atirar pra esquerda se o cara tiver na direita. É só controlar, assim, muito escândalo. Esse cara tá parecendo com o Caio, parceiro. Papo reto. Parecendo com o Fael, mano, tá, não? Com o Caio, com o Caio, é. É, com o Caio também. Mano, se os caras da cúpula tiver passado o 3 em 3 pros caras, era o maior explicado com a cúpula, tá, mano? Faça a visão pra tua rapaziada aí, mano. Pegar e já se posicionar, porque parece que a Tramontina já comeu o Morro da Gaza ali, tá? Sério, é, já, já, já. Aí, é, já vai voltar de lá. Eu e o GG vai ter lá, 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 lá. Vai lembrar, vem nos tempos. Caraca, esse funcílio aqui tem. E eu vou te ver hoje. E o GG vai ter ali. O GG vai ter ali. O GG vai ter ali pra simular, não pode pegar frente. O GG vai ter ali. Ó, vem cá, vou passar a ideia. Pra quem já tá no rádio, já pegou arma e munição. E já se posiciona no Morro, tá? Não aglomera aqui não. Já vai se posicionando no Morro aí. Fica safe. Qual foi, Mith? Que tu tá aí todo brabinho aí, boy. Ele não quer esse pau aqui, né? Ele quer um pau novo, que ele falou. Aqui, eu sou novinho. Eu sou novinho, eu sou novinho, Mith. Ei, Mith, você fica ansioso que eu fazer tira da pele. É, eu acho que é melhor tirar a quantidade de capacete aí. Pega só um município. É, é. O que que tu acha desse Fabinho aí, Pedri? Prazer todão. E aí, pai, eu roubou o lugar da Maju, foi... Ah, tá, que eu já tô aqui. Não, 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 tá atrás do JT, tá atrás do JT, tá atrás do JT, tá atrás do JT. Ela tá com o JT, ela tá com o JT. Não, cara, não tem arma, não tem arma, não. Vai pra outro lado, vai pro outro lado. Vai pro outro lado, vai pro outro lado. E a arma do JT? Arma do outro lado, arma do outro lado, arma do outro lado, arma do outro lado, é. É sério, mano? É, não, mano. Vai lá, é, é, é. É, 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 é. Arma assim, que é MUNI. É, aqui é MUNI. É, aqui é MUNI. E aí, gordinho, já pega o final da fila ali, bonitinho. E aí, gordinho, rotaciona, rotaciona, gordinho, rotaciona. O final da fila, pô, final da fila, bora. O meu já acabou no meu peito, né? O cara só entrando o cara já fica bom. Eu não peguei esse kit de ficar bom aí, não. Então eu acho que venderam meu kit. É, tio M, eu não recebi esse kit de ficar bom, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou te dar essa aqui, ó. Isso aqui é nunca. Cadê o resto da cara? Cadê o resto da cara? Eu acho que essa porrinha aqui quer tirar de cima da moto essa desgraçadinha. Essa porrinha aqui. Essa porrinha aqui é desgraçada. Essa porrinha aqui é desgraçada. Essa porrinha aqui. Cadê o John, velho, pra cantar comigo? Tá carente 5k? Tá carente, irmão. Tô sem arma, sem nada, mano. Pega a mão no outro. Deixa eu ser feliz aí, irmão, por favor. Obrigado. Ó, 5k, vai final da fila, vai 5k. Não, eu dei a minha pro... Tá, mano. O cara me deu uma vaga aqui, tá ligado? Como que cai a garganta do cara? Eu acho que a gente caiu. Gordinho voltou, mano. Não, não. É só uma animação holográfica que nós três pra representar ele porque nós tava com saudade, entendeu? Vai tomar esse seu cu. É brincadeira. Bora. Ó, o BK, tá aí? Desculpa, amigo. Esqueci o meu amigo. Dá pra passar o rádio pros menores? Pros dois, ó? Dá lá. Não vai precisar, vai. Opa, chefinho. Ó, vou falar sussurrando aqui pra vocês, ó. 764 o radinho. 764 o radinho. 764. Não grita não, miserável. 764. Não grita não, ele gritando. Eu não grito em rádio. Gente, tá no rádio. Ih, JP, tá feliz agora, né, JP? Mano, eu sei que tem o posicionamento da estrada. Que engraçado. Então, eles são morro da casa, né? Acho que se você subir pra você vai tomar. Ele falou pra se posicionar ali perto da casa pra aqueles lados ali, sabe? Caraca, velho. Caraca, velho. Correto, correto, correto. Demorando muito pra coisa aqui, velho. Deixa ela, pô. Deixa ela, pô. Pega as armas, selo. Ótimo. 60kg eu tenho aqui de sobra. Eu vou falar só assim pros caralho. Ela cai treinando na minha semana, filha da puta. E tem que treinar o corpo deles. Saudades, né? Ao menos. Focus Fire? Tem mais aqui? Não, pai. Vai entregar mais aqui? Não, eu queria. Focus Fire? Você tem acesso pelo Focus Fire? Você tem acesso pelo Focus Fire? Vamos querer agilizar, hein? Tá achando que eu sou o Focus Fire? É dói, é dói, é dói, é dói, é dói. O que é isso de Focus Fire? Você ganhotei não, bue? Não. Ah, eu tenho... Ele é bucha. Ah, bucha é você que, pô. Não vou nem falar aqui, né? Ai, ai, deixa eu ralado. Globo da cúpula ali. Eles querem o bem da cúpula. Venham sozinhos na comunidade. Pô, não tá tendo não? Alguém. Alguém. Tá travou aqui. Aí é ruim, GG. Tá dormindo? Que ruim. Aqui é a arma, lerdão. Ih, Klee, Klee. Tu vai voltar de ré, viu, Klee, Klee. Vai gerar o quadro aí, o bobão. Vai gerar o quadro aí, o bobão. Vai gerar o quadro aqui, né? Vai voltar de ré, Klee, time. Lelê, é Lelê o nome dela, bai. Lelê. Lelê, Lelê. Milionário, pai e bola, porra. Queria abrir mão chapa. Baianço, nós pegá-la e nem moscando com a amiga dela, bai. Nós vai dar-lhe uma tapa, bai. Vai mesmo, vai mesmo. Hã? Hã? Não, o que é isso? Ué, vai lá. Ué, vai. Vai lá, vai lá, sai gerência, sai gerência, sai gerência. Pô, tá escolhendo o bagulho aqui, parceiro. Tá escolhendo? Ei, dá um palminho aí, ô, Manu. Ele tem que contar um hot dog logo pra você antes de me deu bem, porra. Vai, não, mano. Vai, não, vai lá. Vai, não. Vai, não, vai lá. Vai, não, vai lá. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Caraca, menor. Ô, vem cá, você tem uma grude de couro aí? Couro? Tem. Hum. É munição, mano. Não guarda em meu lugar não, o Fabinho Vizarre. Só segura aí. Lança. Me dá aí também. Não, não, depois, depois, sem bagunçar. Meu Deus, cara, faz diferença, você tá no meu lado agora. Depois, 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 depois. Aí depois você não vai passar. Vai deixar a dança pra porrada. Caraca, irmão, já tô doijando essa fila aqui, o bagulho não anda, mano. Por que parou ele no... É, é, sai fora. Ih, Fabinho, vou deixar a tua aqui na fila pra mim e eu vou ali pra ação, demorou? Peguei duas armas. Deve visão? Visão. É isso. Oh, que bonitinho. Já tô quase me enjoando da voz dele já, viu, bonitinho. Não, não, não. Pedrinho, esse cara aí, irmão, você é louco, viu, mano? Você poderia fazer essa boi? Por mim, de catar a área é só, né? Aham. Poupa, saquei, tô necessitando. Não, você adotou ele? Sai fora. Vou lá pra vir aí. Ah, tá, privadinho, privadinho. Ah, tá o quê, louco? Ah, tá aí. Filho da Manu. Filho da Manu. Filho da Manu. Filho do C4. Filho do C4. Filho do C4. Não é não? Fabinho. O que que tem eu? Eu tenho que passar de pouco em pouco. Seu filho. Fabinho. Eu tenho 7 quilos. Fã. Fã. Aí eu vim parecendo um vagal. Fã. 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 manivela dessa fila aí foi bem porque que só do outro lado que anda velho e aí gordo não sei só tem uma camada ali sozinho é bom que praga essa é o pior que eu não tô com imunidade não um dia me bateu ai é foda se eu não furar não não mas tô com um fuzil não tem não vai precisar de ir no hp ou eu tô de fuzil quem aqui o português é o magrinho é o magrinho tem de quem é o magrinho tu vai precisar de ir no hp ou magrinho assim para falar assim é o gordinho não não é a miragem que nós contratou aqui porque tava com saudade mas contratou que tá com saudade deixa eu voltar é isso cara vocês tão a gente colocou hoje em dia hoje ninguém me respeita hoje em dia é foda você perdeu o respeito não eu perdi já já faz tempo já que eu perdi que problema não eu ganhei de volta como é que é então por isso que a fila que eu não anda irmão tu já tá com a roupa bagunçando aí na primeira colocação é o meu parceiro eu já tenho um HP ou o que eu quero ir no HP sim eu tô quebrado aqui só tem um trabalho só é isso é caraca o bichinho saiu o peixe né não cara mas eu não sabia tipo assim BK ele mano eu vou voltar para a fila aqui rapaziada sinto muito não queria falar e tem problema aqui com eu entrar aqui eu não tô só aqui eu é fila de money se tivesse aí na mancauta não anda velho eu vou adiantar as monique já que eu sou do hospital eu acho que o mano ali tá meio dele agora eu só preciso de conversão qual foi o seu cabelo, parecendo uma bananeira. Te festa, doidão. Rosaneiro, que é filho. Ô, Bafinho. Dizão, mano. Tô. Depois que acabar aqui, vamos trocar o Lero, então? Magrinho. Não, não pode, não pode. Quem tiver com a arma, bota na mão. Certo, pelo Sarex. Quem tiver com a arma, bota a arma na mão. Fechar? Maravilha, maravilha. Que bondinha, hein? Não, não é para muito não que eu tô namorando. Tô com 100 de imune que eu passei a subir pra menina lá e eu coloco essa aqui. Ainda vou trocar de roupa, tropa, porque eu não curti muito essa roupa, não achei muito... Ô, C4. Vocês têm munição de MPs? Todo formal, todo certo esse cara, mano. Bandido é esse, tio. Vocês têm munição de MPs 5, por gentileza, ou Jared? Só um. Ou Jared? Jared tem munição de MPs 5, Jared? Eita, buscou passar nada lá, mano. Papo reto. Vai tá dando arma nessa fila aqui também, né? É, então... Esse não lascou tudo? Não, eu digo que eu entendo... Eu só tenho 10 quilos só, hein? Então põe alguém pra ir lá, mano. Eu tô magrinho. Tá magrinho? Só tem 10 quilos aí, magrinho. É. Vamos querer comprar a mochila, né? Queria engordar um pouco, né? Tá tendo dinheiro aí, cidadão? Hã? Tá tendo dinheiro? Tendo nada? Caraca, tá dando kit aqui, filho. Até kit. Mochila, kit. Ai, 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 que delícia. Fiquei até com a barriga meio magra. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui é? Quando você vem... Pra passar um fim de semana... Caraca, irmão, muito demoras, muito demoras. O que é a nova Z? Mano, não... Vem cá, pai. Ai, carucas! Ai, turunguos! Nunca critiquei. Valeu. Ai, turunguos! Não, se liga. Vem cá, JN. Vem cá, JN. Vem cá, JN. O que o pai ganhou, chefe? Por que você ganhou isso? Ele só perguntou quem é aqui. O BK, irmão. Como o nome do pai tem poder. Pegou a visão. Ai, nome do pai tem poder, chefe. Se liga, eu vou falar que o BK mandou você me dar uma G3 porque ele é assim. Como você ganhou. Deixa eu ver aqui esse aqui, patro... Ah, nem ferrando, velho. Nem ferra... Ai, carinha. Meu amigo. Nossa! Porra. Ah, não, mano. Eu vou trocar de roupa, troca. Ah, você de G3, gente, tem que ir com isso aqui. Ah, tá ligado, né, chefe? Pai, não. O nome do pai... Deixa eu ver que arma cê tá, Aurora. Eu? Ah. Oi. Ah, vamos saber. Esse cara mais influente, importante. Ih, tesão, vixi. O que foi, mano? Tu é, mano? Qual foi? Ah, mano, não é que eu tô pensando não, né, cara? É o tesão, né, chefe? Caralho, é tu mesmo, cara? É o tesão, né, vida? Ai, tesão, porra, irmão. Papo reto, irmão. Eu passo tudo aí? O que que esse cara tá fazendo aqui, mano? Meu Deus. Quando você vem... Passa, coloca o colete. Para passar o fim de semana. Deixa eu ver o tropa, acho que eu vou lançar desse chapéu rosa, velho. Colete? Para que colete? Também não sei. Eu vou aplicar o colete, todo mundo. É o verde, é o verde, só vai trocar uma coisa. Alô? Aplicou essa. Faz quase uma semana. Eu não tava cantando essa música? Ó. É uma cantora. Oi. Deixa eu ver aqui, família. Cinco. Ué. Ih. Caiu? Ixi. Oxi. Ué. Ah. Nossa, que risos de jota estão gritando, velho. Chupa. Tá tendo jogo, chat? Deixa eu ver, mano. Fica assim, mano. No black and white. Quando você vem pra passar um fim de semana. Nossa, tá muito escuro, velho. Os caras foram meio perturbados mesmo. Estão gritando, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não tô gritando, sei lá, velho. Como, como tá os acessos aí, mano? Tá, eu vou te passar a ideia. Eu tava organizando a rapaziada em cima da montanha. Só que não ia compensar... Isso, eu vou guardar isso aqui, tropa. Eu vou começar a falar em cima. Essa mãe. Pelo simples fato de vai ser muita gente tem balaná, tá ligado? Vou guardar, tá ligado? Vou guardar, tá ligado? Como vai ser mais de uma família e pá... Acho que não vai que... Só se fazer uma jogada, tipo, um triângulo que nem a gente fez aquele dia, contra... Bora ali, Gogo. Bora ali, rapidão. Caramba. Tem que ver se a arma também faz bola, tá ligado, John? Não, 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 não. Caraca, a moto tá quebrada, velho. Na sua casa? Não, não, não dá arma que não vai, não vai. Ai, bagaceira. Cê viu? Tá coisando isso aqui, mano? Meu Deus, os caras descobri que nós pegamos essa bomba aqui, vai dar um B.O. Não. Onde você tá indo, assim, só pra saber mesmo. Nós tá indo invadir uma base ali, um KG, mano. Ai, gente, vai invadir. Tem uma MP5 comigo aqui no carro, viu, mano? Se alguém quiser eu passo. Quero ver se consigo esclavar, mano. Tá tendo uma farmácia ou... Ah, não. O que tá tendo é o que é... Alguém tá com uma arma mais aí que é guardar? Uma galera aí que é... Que vende coisa, tá ligado? Aham. Ai, mas eles tem um hospital lá no nosso. Tem que ir lá e mó cola. Aquele de pau aqui. Dá até pra uma... Mas se tu tiver meio zoado, eu consigo te arrumar um bagulho aí, tá ligado? Tá, tá cara de muito tempo atrás, né? Deixa o meu carro errapando, velho. Ah, eu tenho um casa na fa... Mano? Aí tá. Tem uns caras gritando, velho. Tem um escapamento baixo pra mim. Vai, eu tava sempre... Papo reto? Aham. Nossa, tá tendo uns carros aí, Google, que se tu ver... Eu sei saber. Nossa senhora, ontem eu peguei um R1, ó, ai. R1 me inspirou o branco que foi um 5K, mano, que eu fiz. Não, só ontem, só ontem. O pai abateu aí mais ou menos 12. Eu já pedi um... Só ontem, chefe, só ontem. Mais ou menos. Só o básico, viu? Que que é o bafinho que eu conheço? Nossa, tritinha da madrugada tá o Geras, viu? Vou matar um no Rollos pra ti hoje, fechou? Matei um tal de bochecha e me chamou de sete, que não sei o que. Vixi, isso aqui não pode. Já fiquei até meio pai, eita. Caralho, que cagaço. Eu não sei o que é isso, mas eu só vou. Que susto, um carro blindado entrando do nada. É, afirma. Cara, que saudade que eu tava de ti, tá? Exatamente. Ai, para, para. A próxima vez que tu fizer isso aí, tu vai ver só. Não, aqui, ó. Eu quero falar com o B aqui, ó. Aqui, o bafinho, ó. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Eu achei que não dá pra fazer isso aí, não. Você sabe que é seu a nível. Positivo, correto, correto. Então, eu não tenho muito dinheiro, né? Perfeito. Tenho que comprar um monitor. Perfeito. Mas, eu, entendeu? Tem uma peraí que sai da rádio que tá alto pra caralho. Peraí. Happy birthday, que Deus continuou te abençoando, meu mano. Ó, tem uma promessa pra fazer pra ti. Valeu, Tato. Tô ligado por você, hein, assim. Certo? Ah. Posso falar com o que? Correto. Eu, magrinho, barrobeso, 140 quilos. Certo. Prometo nunca sair da trova. Daqui uma semana o gordinho correndo com a França, quer ver. Não, aí você brincou. Aí, beleza. Claudio, gordinho. Claudio, gordinho do coração aqui. Vem, gordinho de cá. Deixa eu ver. Vem cá, Gogo. Já me faz um teste aqui. Vem cá. Sai de perto. Não funcionou com aquela arma aqui, tá? Vê se tu consegue abrir alguma coisa aí. Entendeu? Apertar o botão. E... Entendeu? Sai de perto, 5K. Não dá, não dá. Não dá. Não dá não, né? Ai, falaram ontem que o Biel veio aqui no baú, mexeu nas coisas. Eu quero saber quem foi. Ué. Ué, deram 7 pra ele lá, então, né? No mínimo. Pera aí. Pera aí. Essa porta não funciona nessa daqui, ó. Não funciona, tá? Nessa arminha? Não dá mensagem, tá? Nem dá mensagem. Sério? Aham. Cara, é o seguinte, ó. Vou fazer a boa aqui. Fala. Que essa aqui é? Pera aí. Tô tão feliz. Eu também, mano. Porra. Obrigado. Mano, empanhadura, mira, faltou lanterna. Não tá tendo, né? O coração de ver quem acabou com ele. Vai ter uma promessa mó bonitinha. Ontem eu ainda falei de você. Tá. Pega aqui, Gogo. Vou te dar um bagulho aqui, hein, irmão. Só porque, entendeu? Deixa eu ver. Gogo! Tem só aí do que, Luz. Tá, então tu... Gogo. Tu... Tem mochila aí, filho? Eu tenho. Ahn... Tá, passa as tuas coisas pro... Pro chicken. Passa pra mim algumas coisas aí. As minhas coisas... Eu só tenho a rádio, o celular, a água e o cachorro, o pé. É o que você fala pra vocês que eu preferi essa arma aqui. Eu tenho 8 quilos pra... Não, mas 8 quilos ele consegue pegar, pai. Consegue, pega aqui, então. Mas é pra ele guardar outra. No baú, entendeu? Esse não tem... É, passa a arma pra ele. Guarda essa aí no baú. Já. Já pegou lanterna? Ah, eu já peguei lanterna. Desculpe, né? Aí. Foi mal, tropa, mosquinha. Não mais, tu não... Pera aqui. Eu perdi um dedinho de imunidade, velho. Quem mais doido? Pois... Credo. Aí, fiz errado. Calma, calma, calma. É, porque pra tu é o necessário, né? Não, não. Ah, não. Isso aqui é o mais de 6. Agora, pega aí. Ó. Que isso? Ai, calhei, cara. Pega, bota isso aqui também. Só não vou ter paint, mano. Paint bagulho nós não tá tendo. Mas depois eu te mostro como funciona isso. Aí usa essa cor aí, bota a 3 aí. Tá trajado, hein? 3? Tá trajado, hein? Às 7.